Agora a galerinha de Urdima da FoxBee Esse peixinho você gostou? Preciso cuidar pra ter um beijo Esse peixe você gostou? Que milagres, que milagres acontecem Vamos! Vamos! Alguma coisa aqui e depois voltou pra buscar Deve estar com pressa Porta-moedas vazios Os cordões foram cortados Como é que eu vou encontrar alguma coisa Nesta terra horrível, desolada e suja? Você deve estar atrás Das suas moedas roubadas Como sabe? Talvez você seja do tipo que comete o crime E volta pra admirar Também estou procurando o ladrão Mas falando assim, eu não vou te ajudar Tá bom Enfim, eu não achei nada por aqui Acho que tenho o que preciso Uma adaga Parece cara Devem tê-la usado pra cortar as bolsas Você não se parece com a maioria das pessoas que eu vejo passando por aqui Não estou morta, se é a isso que se refere Estou procurando algo Então somos dois Estou procurando as moedas que eu perdi Elas devem estar por aqui Eu preciso ir Boa sorte em sua busca Sejam meus amigos Sejam meus amigos Saindo Vamos pra frente Verificá-las Mas não podemos dar novidade acho que a gente tem mais nada aqui poxa a vc voltou precisa de alguma coisa essa daca significa alguma coisa pra você eu não vi ninguém com uma dada o que o psíquico e aí ó e aí é é e aí oi chutei não é nada achei esta adaga ela te lembra de algo aham foi isso me espetaram com ela quando cortar um cordão do porta-moedas então você viu que fez isso não eu estava focado no político que diz você claro alguma coisa chamou o comerciante acho que a testemunha foi cortada enquanto o político discursava para multidão ah você voltou lembre-se de quando eu lembro que mas quando chega onde você nas você viu alguma coisa estranha durante a sua viagem só o político ele estava se afastando das docas quando todos os outros estavam indo na direção delas o que eu preciso gosto é o meu toque a impressão minha a mata só que o dia a dia se deitar a mata só que o dia se afastou O que é isso? 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 Imaginei que diria isso. O que é isso? as vezes temos que tomar decisões difíceis fazer isso com confiança é um traço raro em sua espécie já fiz isso antes e terei que fazer de novo para um ser mortal e tão frágil eu acho que você cresceu muito isso aqui deve te ajudar no restante da vida lá você foi uma troca de arma usa esse dedo espero que encontre as respostas que procura neste mundo em condição não eu aprendi então fica ruim acho que vai dar agora coisa , e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Oh, não. Amém. Amém. Amém, vamos aprender os treinos básicos, amor. você não aprende, tá sozinha só trocando pra ele tá parando pra trocar de arma eu vou tentar ficar fora de vista tá eu não quero lutar por você, desafiante, desista, abaixe as suas armas ou o morro aquele, o submundo está um caos, tirva a Hades e vá para os portões se você quer que eu seja o certo, pronto eu quero lutar eu Piranha eu até quero lutar você pode lutar É isso aí? Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Preciso picar-os com sua vida. Preciso picar nas sombras. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Vá para os portões e proteja-os com sua vida. Agamemnon Agamnon 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 osto agamnon Agamnon o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Bill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos morrer O que é essa arma aí? Essa De lado da arte? Não ela é sua não Vou tentar ficar fora de vista Ei, não se mexa Tá? Tchau, tchau. 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 Eu tenho que criar flecha toda vez que eu morro. Tchau. 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 Tchau, filhão. Cuidado, mãe. Vai estar tudo de campo. Você tá no final sozinha? Ai não, tu mandou a mão, mano. Ei, quem é você? Ah, tô olhando, mas vamos morrer aqui. Viva pro gás. Viva pro gás. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?